além de matar o pobre do gambá ainda joga no quintal joga no quintal ali mal sabe quem matou esse pobre gambá que ele come ele é um devorador de serpentes e cobras e até de outros insetos peçonhentos como escorpiões parabéns ao burro que matou esse pobre gambá mas parabéns ainda por ter jogado o meu quintal